Música Ae, 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 ae Ui Ok E, ae, ae, ae Ae, ae, ae Metáfora Wow E ae Wui Ai, 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 ai Sweet Oh, gay, 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 a pierna Wow Yep, yep Wow Ai, 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 ai Oh, gay, 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 a pierna Wow Wow That's how it goes I'm having a nice one What? Oh 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 com vai oraz ó har ó ó ó ó ó Vai, 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 vai E aí Ui Ai, ai, ai Wow, wow, wow Ok, 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 ok Masiva